Desde a quadra ali fora, o ginásio, o berçário, a biblioteca, eu vi o objetivo crescer. Participei bastante dessa escola. As classes inteiras participavam e eu gostava bastante. Futebol, basquete, vôlei. A nossa série ia sempre bem, o campeonato. Eu estudei aqui desde pequenininha, conheci o meu marido aqui, a gente se encontrou novamente, acabamos casando e hoje o meu filho está aqui. Dá uma nostalgia, um negócio tão gostoso que a gente quer que o nosso filho vivencie isso também. Eu vejo ele vindo para cá, assim, participando do que eu convivi, do que eu vivi aqui. Filhão, eu te fiz falta. Espero que você goste, se dedique. Tenha orgulho, né? É por isso que ele está aqui. Para que um dia ele seja um homem excelente. Eu vejo ele. É por isso que ele está aqui. 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 É por isso que ele está aqui.